Eu não tenho nada além da promessa, da sua promessa Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia Espera que Ele vem, confia, Ele vem E faz o milagre Obrigada, Jesus Teu choro não é irmão Seu Deus contigo está Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz o milagre Ele vem, Ele vem Pega a sua voz Oh, Deus Que a minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além da sua promessa Eu não tenho nada 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 Eu não tenho nada Nada além de Ti Aplauda o rei Aplauda o rei Nós chamamos Jesus Oh, vem, oh, vem Oh, vem, oh, vem, oh, vem Oh, vem, rei da glória Oh, vem, oh, vem, oh, vem Nós te convidamos E desesperadamente E desesperadamente nós te queremos Vem nesse lugar Diga Vem nesse lugar Vem nesse lugar E enche este lugar Onde estão os desesperados, bom mais de Deus, cega a sua voz Vem nesse lugar Vem nesse lugar Nós te convidamos Nós te convidamos Se é bem-vindo Vem nesse lugar E enche a minha vida E enche, e enche, e enche, vem Vem nesse lugar Vem nesse lugar Nós sincronizamos Nós sincronizamos Rei da glória Vem nesse lugar E seja tudo E seja tudo E enche este lugar E enche este lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem E enche, enche, enche este lugar Você pode erguer as suas mãos Vem Vem Deus Vem Deus Vem Deus Nós te queremos Vem Oh 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 Vem nesse lugar Clame, clame Com toda a sua força peça a Ele Vem, vem Vem nesse lugar Vem Vem nesse lugar E enche este lugar Pra onde iremos nós Se Tu tens a vida Pra onde iremos nós Sou Tu, Deus Tu és o pão Senhor do céu Fonte De ver Emmanuel Com Sua glória Sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou Enche-me de Ti Até transborda Pra onde iremos nós Oh, Deus Tu és o pão do céu Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me Enche-me Vem, vem Até transborda Eu quero Ser cheio Eu quero Eu quero Ser cheio Eu quero De Ti Eu quero Ser cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio De ti Quantos desejam isso essa noite? Espírito Santo Espírito Santo Flua, nos envolva Neste lugar e este Eu quero ser cheio De ti Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio De ti Acende um fogo em meu coração Eu não posso conter Eu não tenho controle Eu quero mais de ti Acende um fogo em meu coração Eu não posso conter Eu não tenho controle Eu quero mais de ti, Deus Desesperadamente eu quero Acende um fogo em meu coração Eu não posso conter Eu não tenho controle Eu quero mais de ti, Deus Deixa eu dizer uma coisa Quantos realmente essa noite desejam mais de Deus? Nós precisamos de mais de Deus todos os dias Todos os dias Se Ele te encheu hoje Ele deseja te encher mais hoje Porque quanto mais você é cheio de Deus Quanto mais você é cheio da unção Do Espírito Santo de Deus Mais você começa a transbordar Mais você começa a transbordar E vidas são curadas E vidas são transformadas Pelo poder de Deus que habita em você Porque através de você Fulirão rios Rios De águas vivas Então não simplesmente Cante Uma bela canção Mas que nessa noite Você se coloque no lugar E diga Deus Eu me esvazio de tudo Porque eu quero ser cheio de ti Essa noite Eu quero mais de ti, Deus Onde estão os desesperados Por mais de Deus? Não, não Onde estão os desesperados Por mais de Deus? Onde estão aqueles que tem fome E sede de Deus? Por isso erga suas mãos Com toda autoridade Essa noite Com todo desejo Com toda força Se desprenda de tudo E declare Deus Eu quero mais Eu quero mais Acende o fogo Em meu coração Eu não posso conter Eu não tenho controle Eu quero mais De ti, Deus Eu quero mais Eu quero mais Acende o fogo Em meu coração Que eu não posso conter Que eu não tenho controle Eu quero mais Eu quero mais Acende o fogo Eu não tenho controle Eu quero mais Eu quero mais Desesperadamente eu vou Eu vou mais perto Eu vou mais perto Eu vou mais perto Eu vou mais perto Espírito Santo Eu vou mais perto 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 Vem, nós te convidamos E desesperadamente E desesperadamente Nós te queremos Vem nesse lugar Diga Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Nós te convidamos Nós te convidamos Nós te convidamos Se é bem-vindo Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar E enche a minha vida E enche E enche Vem Vem nesse lugar Vem nesse lugar Nós te convidamos Nós te convidamos Vem da glória Oh, oh, oh Vem nesse lugar E seja tudo E seja tudo E enche Este lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Vem nesse lugar Oh, oh, oh Vem nesse lugar Oh, vem E enche, enche, enche este lugar Você pode erguer as suas mãos ao rei da glória essa noite Feche seus olhos E comece a entrar na presença do Todo-Poderoso E comece a se desligar de tudo essa noite Nós te desejamos, nós te queremos Mais uma vez, mais uma vez Nós te queremos, mais uma vez Nós te buscamos, te anelamos Te anelamos, te anelamos Te queremos, vem Deus Vem Deus, nós te queremos, vem Vem nesse lugar Clame, clame Com toda a sua força, peça a Ele Vem Deus Vem nesse lugar Vem, vem nesse lugar E enche este lugar Pra onde iremos, nós? Junto tens a vida dela Pra onde iremos, nós? Sou Tu, Deus Sou Tu, Deus Tu és o bloco do céu do céu Fonte de vida Emmanuel Com sua glória Sobre mim Enche-me de Ti Até transborda Eu nunca vou Enche-me de Ti Até transborda Pra onde iremos, nós? Oh, Deus Diga Sou Tu, Tu tens as palavras de vida Eterna Eterna Outra Onde iremos, nós? Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Enche-me 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 Oh, Tu és Tu és o pão do céu O Deus Emmanuel Vem, enche-me Vem, enche-me Vem, enche-me Até transborda Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio De Ti Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio Eu quero ser cheio De Ti Quantos desejam isso Essa noite Eu quero ser cheio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.